Atualmente são cinco aeronaves, sendo quatro helicópteros e um avião. A unidade atua em operações programadas para cumprimento de mandados judiciais. Em cinco anos, 485 contaram com o apoio das aeronaves da Polícia Militar. O grupamento aéreo também realizou 213 voos de repressão qualificada, que tem o propósito de mapear locais onde há maiores índices de criminalidade. Desde o início da pandemia do coronavírus, o Goa também presta apoio à Casa Militar para realizar o transporte de testes e vacinas contra a Covid-19. Ainda auxilia no transporte de órgãos para transplantes, numa rede de atendimento que é hoje referência internacional.